Senta batida no peito Deixa o corpo se soltar A noite é nossa O céu tá cheio de estrelas pra brilhar Amigos ao redor Rindo e cantando sem parar A lua ilumina o caminho pra gente a dançar E quando a música tocar Ninguém vai resistir O mundo inteiro vai sentir Vai querer se unir Deixa o ritmo te levar Vem comigo se levar Essa noite é espacial Não vamos parar Vamos viver essa noite de verão Por receber essa noite de verão Coração sinta o calor Deixa a energia te guiar Noite de verão Vamos juntos festejar Deixa a energia te guiar Noite de verão Vamos juntos festejar Senta batida no peito Deixa o corpo se soltar A noite é nossa O céu tá cheio de estrelas pra brilhar Amigos ao redor Rindo e cantando sem parar A lua ilumina o caminho pra gente dançar Sorrisos e mamões Cada momento é pra guardar O tempo pode passar O tempo pode passar Mas essa noite vai ficar Dançando até o amanhecer Sem medo de se perder Cada passo na história Cada passo na história Um sonho pra viver Eu quero dançar Na noite de veração Sob as estrelas Promessas ao luar Histórias com paz Pra nunca se apagar Cada passo um conforto Cada riso um sinal De que essa noite Vai ser sempre especial Vamos viver Essa noite de ver Eu sou um celular Dura emissão Um conforto Cada riso um sinal De que essa noite Vai ser sempre especial Vamos viver Essa noite de ver Eu sou um celular Dura emissão Sinta o calor Deixa a energia De guiar nessa noite de verão Vamos Sob o sol brilhante Tudo parece colorido O calor no ar Coração assolado Juntos Vamos viver esse momento Infinito A pura emoção Não pode ser ignorado E se o sol se põe E a festa a acabar Nós vamos lembrar Dos sonhos Que criamos A conexão Uma noite mágica A chamar Por a vivação Juntos nos entrega Mas vamos viver Essa tarde de ver Nossa noite de verão Tchau